Música No novo tempo, apesar dos perigos Da força mais bruta, da noite que assusta Estamos na luta, pra sobreviver Pra sobreviver, pra sobreviver No novo tempo, apesar dos perigos Da força mais bruta, da noite que assusta Estamos na luta, pra sobreviver Pra sobreviver, pra sobreviver Pra que nossa esperança Seja mais que a vingança Seja sempre o caminho Se deixa de herança No novo tempo, apesar dos castigos De todo pecado, de todos os enganos Estamos marcados, pra nos socorrer Pra nos socorrer Pra que nossa esperança Seja mais que a vingança Seja sempre o caminho Seja mais que a vingança Seja mais que a vingança Seja mais que a vingança Segura na bola Segura na bola Seja mais que a vingança